Não vou te obrigar a ficar aqui Tá ruim pra você e não tá bom pra mim Já percebeu que quando cê sorriu o motivo não é mais eu Que quando eu tô feliz é porque meu time venceu Ou coisa parecida não tem nada a ver com a nossa vida Melhor terminar cada um por si Um ponto final, às vezes é o começo e não o fim Melhor terminar, não tem mais arrepios Café e amor são duas coisas que não servem frio Já percebeu que quando cê sorriu o motivo não é mais eu Quando eu tô feliz é porque meu time venceu Ou coisa parecida não tem nada a ver com a nossa vida Melhor terminar cada um por si Um ponto final, às vezes é o começo e não o fim Melhor terminar, não tem mais arrepios Café e amor são duas coisas que não servem frio Melhor terminar cada um por si O ponto final, às vezes é o começo e não o fim Melhor terminar, não tem mais arrepios Café e amor são duas coisas que não servem frio Melhor terminar, não tem mais arrepios Obrigado.